Eu gosto de viajar, eu gosto de atender também, é bom sair um pouquinho de casa, conhecer pessoas novas, graças a Deus, as pessoas que entram no meu caminho são pessoas que me tratam bem. Ah, que bom. Sim, sim. Nunca teve nenhuma experiência, então? Ou já teve alguma? De agressão, essas coisas, não. Graças a Deus, nunca me aconteceu. Em relação ao problema de pagamento, sim. Sério? Já te deram calote? Já. Menina! Ou seja, teve uma vez, era a terceira vez que eu estava saindo com essa pessoa. Sempre pagou certinho e tudo mais, me fazer transferência antes, né? E nesse dia, ele me fez a transferência antes, e como já era a terceira vez que eu estava com ele, eu não me atentei tanto, mas ele tinha agendado. A transferência? É, tinha agendado para o mês seguinte. Só coincidentemente, era o mesmo dia, era 21 e ele agendou para o 21, né? Aham. Aí eu falei, não, peraí, acho que você agendou. Aí eu falei, ah, não, é dia 21 mesmo, mas eu não me atentei ao mês. Ah. E aí, fizemos tudo mais, ele foi embora. Aí eu fui verificar se o valor tinha caído e o valor não tinha caído. Aí eu fui olhar novamente o comprovante, aí eu percebi que era para o mês seguinte. Aí eu liguei para ele, falei assim, olha, você fez a transferência errada, você agendou o próximo mês, você pode voltar aqui para a gente fazer novamente? Ele falou assim, claro, estou voltando. Só que ele não voltou. Hum... Aí ele me bloqueou. Ah, ele me bloqueou. Ah, vira lá. Aí eu mandei mensagem para ele, cobrando ele e tudo mais, aí ele começou a me ameaçar. Ah, e se crescer para cima, né? É, hum. Só que assim, eu não sei se ele estava blefando ou não, eu falei assim, bom, eu prefiro a minha segurança, né? Hum... Eu acredito muito no universo, tudo que a gente faz de mal, a gente paga. E eu tenho certeza que essa situação que ele causou comigo, ele vai pagar. Uhum... E aí, eu deixei por isso mesmo, eu não fui atrás. Não sei se ele estava falando a verdade ou não, mas eu não quis pagar para ver. Mas essa foi a única situação, assim, que aconteceu. Uhum... Hoje em dia eu fico mais ligada na data, ali, né? Você sempre pede, então, para te pagarem antes. Sim, sempre antes. Sempre antes.